Olá! Bem-vindos ao canal Coisas Porreiras! Estamos aqui hoje no Fanto Martino Uta. A gente a daria uma hora e meia mais ou menos. E a gente agora vai andar da montanha para baixo com os nossos golpes. E vamos contar quanto tempo a gente leva da montanha até o nosso carro. Espero que gostem! Não se esqueçam de comentar, deixar um like e dizer o que gostavam de ver a gente a fazer. Danke! Obrigado! Olá! Eu estou aqui do canal Coisas Porredes. E nós estávamos hoje na S. Martins Hütte. Nós estávamos por cerca de 1,5 horas. E agora vamos andar com o bop. E vamos ver o que a gente vai andar para baixo. Deixe um like aqui. Se inscreva no canal. E comentem o que a gente vai mostrar para a próxima. O vídeo da outra vez. Que eu e a outra vez a gente estivemos no S. Martins Hütte. E a GoPro não tinha bateria. Quando eu fui com a bateria dentro da caixinha. Ela estava sem bateria. Portanto vamos ter que fazer o vídeo da outra vez tudo de novo. Ok? Papá? Sim? Eu sei o que legal é? O que? Você tem uma app que eu não tenho a vergonha. E é muito melhor. Mas é um pouco de vergonha. Claro. Eu posso fazer o vídeo da outra vez. Eu posso fazer o vídeo da outra vez. Eu posso fazer o vídeo da outra vez. Por isso. Eu faço o vídeo da minha querida. Quando eu faço aqui. Eu vou fazer o vídeo da outra vez. Eu vou fazer o vídeo da outra vez. É bom. Eu vou fazer o vídeo. Você está sem um vídeo. Já está bem. O que é isso? Obrigado. Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Coisas Porreiras. Estamos aqui em Santo Martino Uta. A gente andaram do nosso carro até aqui uma hora e a gente agora vai para baixo nos nossos golpes pela montanha. Não se esqueçam de subscrever, deixar um like e comentar o que querem ver a gente fazer. A gente agora vai para baixo. Estamos aqui em Santo Martino Uta. E a gente vai contando o tempo que a gente leva a daqui de cima de Santo Martino Uta. E está lá embaixo ao Onesco. So, a delia é que está contando o tempo. E a gente vai contando o tempo. E a gente vai contando o tempo. E a gente vai para uma hora para o tempo. Uma hora? Sim. E o que é que vais dizer? Isto é um bom canal. Isto é um bom canal. Bom. Coisas Porreiras. Coisas Porreiras. Tchau. 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 Tchau.